Peter Drucker, o pai da administração moderna, costumava dizer o seguinte, a cultura come a estratégia no café da manhã. E o que ele queria dizer com isso? Muitas vezes, os diretores, junto com o presidente da organização, criam uma linda estratégia. O que precisamos fazer, como precisamos fazer, quando precisamos fazer, quanto isso vai custar, que resultado isso vai dar, mas o jeitão com que as coisas acontecem dentro da organização pode fazer com que as coisas não aconteçam muito bem, como foi planejado. Então, todas as vezes que você tem um ótimo plano, mas ele não é executado como foi planejado, é porque a cultura está comendo a estratégia no café da manhã. E uma das perguntas que eu mais recebo dos meus clientes, presidentes, diretores de organizações é a seguinte, Huberto, como é que a gente faz para montar uma cultura que naturalmente a empresa seja produtiva? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Caso você goste de conteúdos ligados à liderança, gestão, comportamento humano e produtividade humana, nos siga aqui no canal. E mais, se você achar que o vídeo agregou valor, deixe o seu like. E se você conhecer alguém que possa também se beneficiar desse conteúdo, compartilha o conteúdo com outras pessoas. Bom, primeiramente, eu não sei se você sabia ou não, mas eu trabalho com cultura organizacional há mais de 20 anos. Construção de culturas onde as pessoas têm o orgulho de pertencer e naturalmente queiram fazer o seu melhor trabalho. Então, diante disso, eu quero primeiro esclarecer o que é cultura. Cultura vem do latim cultura, que significa aquilo que cultivamos, aquilo que tratamos. Então, num certo sentido, vem de cultivar. E esse cultivar significa o jeitão com que nós fazemos as coisas no dia a dia. Vai construindo aquilo que acreditamos, as nossas preferências, os nossos costumes, os nossos rituais, a forma como encaramos problemas. Então, por exemplo, uma organização, dependendo do jeitão como as coisas são feitas lá dentro, pode ter uma cultura baseada no medo. E uma outra organização, que tem a mesma tecnologia, compra dos mesmos fornecedores, produz o mesmo produto ou o mesmo serviço, e vende para os mesmos clientes, tem uma outra cultura, uma cultura de aprendizagem. Será que dá diferença? Será que as pessoas que estão dentro de um sistema, onde a cultura do medo impera, versus as pessoas que estão dentro de um sistema, onde a cultura de aprendizagem impera, vão produzir de uma forma diferente? Então, hoje eu queria fazer essa análise de caso. Então, nós vamos imaginar aqui duas organizações, a empresa A e a empresa B, uma com a cultura do medo, e a outra com a cultura da aprendizagem. Porque com isso você vai entender muito bem o que é cultura. E aí eu também já estarei respondendo como se constrói uma cultura em que as pessoas naturalmente se tornam mais produtivas. A empresa A, então, a empresa da cultura do medo, quando surge um problema, problema já para ele significa o seguinte, falha, alguém errou. Então, imediatamente, eles buscam encontrar quem foi o culpado, quem fez essa besteira aqui. Logo, a sensação que surge nas pessoas é medo e raiva. Medo por parte daquele que cometeu a falha. E raiva por parte daquele que vai oprimir quem realizou a falha. Então, o que nós teremos aí? Uma relação de opressão e oprimido. Então, é mais ou menos o seguinte, aconteceu um problema, o cliente liga reclamando, chega a notícia até o diretor ou gestor. Esse diretor ou gestor da empresa que tem cultura do medo, fala, mas quem fez essa burrada aqui? Eu quero falar com essa pessoa, encontra quem errou e traz aqui na minha sala agora. e começa, então, a caça às bruxas para descobrir quem fez ou quem gerou o problema, quem falhou. Quando encontra essa pessoa, dispara o medo nela. O outro está com raiva porque isso aconteceu. Naturalmente, o que acontece? Uma relação de opressor e oprimido. O opressor tenta, por meio de tom de voz alterado, fazer com que aquele que se sente culpado e é o oprimido assumir que errou e que vai ter que corrigir. Com isso, gera uma sensação de desgaste. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para assumirem a responsabilidade. Começam a transferir a responsabilidade para as outras áreas, para fornecedor de matéria-prima, etc. E aí, essa relação acaba se desgastando. E o que acontece no final é que, muitas vezes, os gestores são duro com as pessoas e suave com os problemas. O que significa isso, em outras palavras? Eles fazem com que as pessoas se sintam extremamente mal por terem errado, só que não tem nenhum plano de ação efetivo que evitará que esse mesmo problema aconteça depois. Isso significa que fomos duro com as pessoas porque elas estão arrasadas, mas molenga com os problemas porque o problema vai voltar a acontecer. Não atuamos nas suas causas raízes. Logo, teremos que conviver com ele novamente. Então, se você está numa organização onde as pessoas têm medo de falhar, onde as pessoas, quando falham, já ficam com frio na barriga, e, quando um problema acontece, ele acontece de novo, de novo, de novo, você está vivendo um ambiente de cultura de medo. Agora, vamos falar sobre a empresa B. A empresa B tem uma cultura diferente. Na empresa B, quando surge um problema, imediatamente, isso é interpretado como uma oportunidade evolutiva. Significa, opa, temos aqui a chance de melhorar algo. Dispara a seguinte emoção, curiosidade. Então, passa-se a ler o contexto. Não interessa quem estava envolvido, mas o que estava acontecendo no contexto que gerou esse tipo de problema. E, diante das informações levantadas, a partir da curiosidade junto com o entusiasmo, começa a ideação, a protetipação. Ou seja, vamos buscar construir uma solução viável para esse problema. E vamos experimentar na prática, para a gente ver se ela funciona. Uma vez que funciona, celebramos. Se não funciona, aprendemos e buscamos melhorar da próxima vez. A empresa B trabalha com uma cultura de aprendizagem. No lugar de nós termos opressouros e oprimidos, nós temos pessoas que colaboram, que cocriam. Pessoas que adoram trabalhar juntas. E aí eu te pergunto, diante desses dois exemplos de cultura, primeira pergunta, qual delas você gostaria de trabalhar? Em uma empresa com a cultura do medo, ou uma empresa com a cultura de aprendizagem? Segundo, na sua avaliação, em qual delas as pessoas seriam mais produtivas, estariam mais engajadas, mais apaixonadas, gostariam mais de trabalhar naquele lugar, e naturalmente iriam querer oferecer os seus melhores esforços? Numa cultura de medo, ou numa cultura de aprendizagem? E outra pergunta, na sua avaliação, já que você conversa com seus amigos, que trabalham em outras organizações, em outras empresas, ou mesmo você que já passou por várias empresas, às vezes ao longo da sua vida, qual dessas duas culturas é mais comum? Ou seja, existe mais dentro das organizações. Então veja, por que a cultura come a estratégia no café da manhã? Muito simples, porque dependendo do jeito como as coisas acontecem na organização, aquilo que é cultivado pelos gestores no dia a dia, as pessoas podem se sentir super estimuladas, querendo ousar, inovar e melhorar, ou travadas, com medo, sem sair do lugar. E isso determina profundamente o nível de produtividade e os resultados de uma organização. Mais importante do que descobrir qual é a cultura que temos na nossa organização, é termos clareza da cultura que precisamos construir para sermos a organização que queremos ser. E é sobre exatamente isso que nós trabalhamos nesses últimos anos na Nortos. Ou seja, a Nortos possui 10 anos, é uma instituição de desenvolvimento humano global e organizacional, e nós atuamos na construção de culturas de alta produtividade, ajudando os gestores a terem conhecimentos, ferramentas e estratégias para isso. Você tem acesso a muitos conteúdos gratuitos, inclusive nas redes sociais da Nortos, e também entrando no site poderá conhecer os programas, tanto os presenciais quanto aqueles que estão em IAD, de modo que você possa encontrar lá talvez a solução que você esteja buscando. Para que você possa construir uma cultura de alta produtividade, é preciso compreender que ela começa na mudança dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. E a mudança dos nossos comportamentos e das nossas atitudes acontece a partir de uma mudança de mindset. E se você tiver alguma dúvida ou alguma questão que você queira incluir sobre esse tema, deixe aqui no comentário. Nós teremos a maior alegria em responder a você, e mesmo, se necessário, gravar um novo vídeo com mais conteúdo, aprofundando o tema que você propôs. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho